Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo. No vídeo de hoje aqui, eu quero estar apresentando para você, né, uma nova plataforma aí, né, aonde você pode estar jogando e tendo uma renda extra a mais na sua casa, tá? A plataforma de hoje que eu quero apresentar aqui para você é chamado WZBet, né, ou WizzBet, né, alguma coisa assim, né, mas tá aqui o nome dela aqui estampado aqui para você, tá vendo, ok? Então, essa plataforma aqui é uma casa nova que tá tendo aí no mercado, até atualizar aqui para você ver que se trata assim de uma casa verdadeira aqui. Tá? Tá guardando aqui, ok? Como você pode ver, eu tô dentro da plataforma aqui e como você pode perceber aqui também que tem os principais jogos do momento, os principais jogos das casas aí estão inclusos aqui dentro aqui da WZBet, como Fortuny Tag, Fortuny OX, Fortuny Rabbit, Fortuny Mouse, entendeu? E assim vai por diante. Como você pode ver, tem muitos e muitos jogos aqui dentro aqui, tá? Eu vou escolher um jogo aqui que vai ser o Aviator, que é um dos jogos que eu mais gosto de estar jogando, que realmente eu consigo tirar uma fonte de renda extra nele, tá? E eu vou estar ensinando aqui para você uma estratégia que eu sei e que eu aplico e que realmente funciona e que vai te ajudar a ganhar dinheiro. Eu vou estar te passando aqui. Essa casa, gente, que eu tô utilizando aqui, que tá pagando muito neste momento, tá? É uma casa razoavelmente nova que tá tendo no mercado e que tá funcionando muito bem. Eu vou deixar o link dela para você estar se cadastrando aqui na descrição do vídeo e também nos comentários fixados para que você tenha acesso a essa casa, se cadastre e comece hoje mesmo, né? A lucrar aqui dentro do jogo do Aviator. Essa casa aqui, ela também tem uns bônus bem interessantes, bem legal. Vou até deixar um print aí para você, tá? Para você ter uma noção melhor a respeito dos bônus. O depósito mínimo dela aqui é de R$20,00 e o saque mínimo também é de R$20,00. E você também consegue fazer, né? Diretamente via Pix, ok? Além de você também conseguir estar baixando o aplicativo aqui embaixo. Tem o suporte, portanto, que você pode ver aqui na lateral também que tem um desenho aqui do Telegram, tá? Então, tem todas as informações disponíveis aqui dentro para você, tá bom? Então, nós vamos estar fazendo um teste aqui no jogo do Aviator, tá? Eu vou começar aqui, como você pode ver, eu tô com um saldo aqui de R$1.401 ali. Eu vou começar aqui com a banquinha de R$5,00, só que eu vou pôr num autocash aqui, tá bom? Eu vou pôr num autocash aqui para sair em 2. Vou pôr aqui, ó. 2.0, ok? E vou deixar assim. E eu aconselho você sempre fazer nesse formato, tá? Sempre deixar em autocash. Na hora que tiver aqui no momento de estar fazendo a entrada aqui, eu vou pegar e retornar aqui com você, tá? Eu vou só aguardar aqui para eu poder estar te passando, te explicando a estratégia, como que realmente você vai conseguir estar lucrando esse mercado aqui no jogo do Aviator, beleza? Beleza, galera. Ó, nós vamos fazer uma entrada aqui agora, tá? Aqui dentro aqui, então, aqui. Só aguardando ele aqui, né? Começar a iniciar novamente, beleza. Vamos fazer a entrada de R$5,00, tá bom? Eu vou explicar para você aqui a estratégia, o que que me faz essa convicção de fazer essa entrada agora. Mas, se não der certo de primeira, a gente tem opções de 2 martingueio, tá? Só aguardando aqui. Vamos ver aqui, ó, como você pode ver, ó, deu certinho, tá? Já bateu ali o 2x ali já e bateu R$10,00 ali já de lucro ali, né? Ou seja, entrei com R$5,00, ganhei mais R$5,00 aqui, então. Consegui dobrar, por quê? É, a gente sai aqui, ó, no 2, tá? Eu deixo no autocash, então ele sai de forma automática. Você viu que ele demorou ali para poder mostrar o resultado? Porque ele saiu de forma automática, sozinha, tá bom? Então, pode ficar tranquilo a respeito disso aí. Como você pode ver, deu certinho a estratégia. E como que funciona essa estratégia aqui dentro dessa casa aqui, né? Da WZ Bet, né? Que é uma casa realmente muito top, tá funcionando muito bem. Tá pagando vários e vários bônus, tá? Como que funciona essa estratégia? Basicamente, você vai sempre estar olhando nas métricas aqui na parte superior. Quando tiver quatro sinais baixos aqui, que são sinais azul, você vai estar dando entrada no quinto, entendeu? Então, veio quatro sinais azul baixo aqui, né? Quatro sinais abaixo do zero. Você vai pegar e fazer a sua entrada. E o mesmo também você vai estar fazendo quando vier sinais acima de 2X. Quando vier quatro sinais seguidos acima de 2X, você também vai fazer a entrada no quinto sinal ali que for enviar, entendeu? Aí você vai pegar e fazer a sua entrada, tá? Então, nesse formato que eu estou utilizando dessa estratégia, vou até escrever aqui no bloco de notas para você ter um entendimento melhor. Beleza, anotei aqui para vocês, ó. Quatro velas baixas entra no próximo ou quatro velas altas também entra no próximo, sendo que você sempre vai ter a opção de fazer apenas dois martingueios, né? Quando você entrar na próxima ali, o aviãozinho estourar, você vai pegar e fazer o primeiro martingueio. Estourou de novo, faz o segundo martingueio, entendeu? É desse formato aí. Se aparecer alguma oportunidade aqui para mim, né? Eu vou fazer junto com você. Eu vou tentar fazer mais uma entrada aqui junto com você. Mas essa estratégia aqui é a estratégia que eu estou utilizando e que está dando muito certo para mim nessa casa aqui na WZBet, entendeu? Está funcionando muito bem. Então, eu estou aqui simplesmente compartilhando com você, né? E espero que dê resultados para você também, ok? Então, pegue e aplique essa estratégia aqui. Anote aí. Você já viu ali o primeiro exemplo, né? Das quatro velas baixas. Entrei na quinta. Deu green certinho, entendeu? Se viesse velas altas também, eu ia fazer o teste aqui e ia tentar fazer um martingueio. Mas como você pode ver aqui, já quebrou aqui o ritmo aqui. Então, eu vou aguardar mais um sinal para a gente poder fazer junto aqui e tentar fazer algum martingueio, alguma coisa aqui, ok? Quando chega o outro sinal aqui na WZBet, né? O link dela está aqui na descrição do vídeo e também nos comentários fixados para que você possa estar se cadastrando. E com apenas R$ 20,00, começar hoje mesmo a lucrar aqui em qualquer jogo aqui dentro aqui da WZBet, tá bom? Beleza, galera. Vamos fazer uma entrada aqui agora aqui, tá? Ó, ele veio com quatro sequências altas aqui, como você pode notar. Então, estamos fazendo entrada aqui agora aqui, novamente R$ 5,00, tá bom? Então, vamos aguardar aqui. Depois eu vou até mostrar para você ali, demorou bastante tempo mesmo para poder pegar essa sequência boa e bateu mais um green ali, como você pode notar, beleza? Mais R$ 5,00 na nossa conta aqui. Nem lembro com quanto que eu comecei, acho que foi R$ 1.401, né? Alguma coisinha, já estamos ali com R$ 1.411, tá? Então, aqui como você pode notar, ó, a nossa sequência aqui, nós tínhamos entrada de velas baixas, né? Que são as velas azul ali, né? Olha, no caso, elas já até sumiram aqui já, ó, para você ver o tempo que eu demorei para mim poder pegar este novo sinal aqui, entendeu? Mas está valendo muito a pena essa casa WZBet, entendeu? Porque essa sequência de velas, né, repetidas, de quatro velas repetidas, tanto velas baixas, que são as velas azul, e como as velas altas, que são acima de 2x, qualquer dessas velas aqui, como você pode ver, ó, Tem uma vela de 15, uma vela de 2, uma vela de 4, uma vela de 3, e a vela de 2.97, né, foi que a gente fez a entrada e conseguiu estar lucrando, né? E agora já está até pagando de novo aqui, ó, tanto que já está pagando aqui, já estão batendo uma vela aqui de 20x, entendeu? Então, assim, essa casa WZBet está funcionando muito bem, e é por esse motivo que eu resolvi estar trazendo ela aqui no canal e compartilhando com você Não só a casa, mas também uma estratégia validada. Então, o que acontece? Se você entrar aqui, e vamos supor que aconteceu isso aqui, ó, você vai pegar e fazer o martingueio Quando você fizer a primeira entrada, gente, vamos supor, fez a entrada, vamos supor aqui, você está entrando com a banca de 20 reais Então, você vai fazer uma entrada mínima aqui de pelo menos 1 real aqui, fazendo a sua entrada de 1 real aqui Vamos supor que, infelizmente, não deu certo aqui, deu o red, né, você tomou um red aqui dentro aqui Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o primeiro martingueio, o primeiro martingueio seu aqui, você vai dobrar de 1 real, então você vai para 2 Deu red de novo, segundo martingueio, aí de 2 você vai para 4 reais, entendeu? Gente, essa estratégia é uma estratégia que funciona muito bem, eu estou utilizando ela, tá? Não estou aqui falando que você vai ficar rico jogando no jogo do Aveto aqui dentro da WZBet Gente, é uma estratégia de renda extra que está funcionando, comprovei aqui para você Aguardei bastante tempo mesmo aqui para poder conseguir fazer duas entradas aqui e gravar esse vídeo aqui para você, tá bom? Mas, é uma estratégia que está funcionando e ajudando, sim, muitas pessoas a ter uma fonte de renda extra a mais em casa, tá? E espero que você aplique e você também realmente consiga Essa estratégia que eu estou te explicando aqui, ela está funcionando muito bem nessa casa Se você quiser testar em outras, é por conta e risco sua, tá bom? Eu estou explicando para você a estratégia que eu estou testando dentro dessa casa e que está funcionando nessa casa, tá? Por isso que eu estou compartilhando com você o link para você estar se cadastrando dela Está aqui na descrição do vídeo e também nos comentários fixados para que você possa se cadastrar na WZBet E começar hoje mesmo a lucrar aqui dentro de qualquer jogo aqui dentro da WZBet Não é só o Aveto, tá? Mas é porque o jogo que eu mais gosto de realmente estar utilizando ele como uma fonte de renda extra Então, por isso que eu trouxe aqui no canal para você, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que esse vídeo aqui tente te ajudar, tá bom? Caso tenha algum tipo de dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou estar te respondendo Ou então, retorna o vídeo aqui também, né? Que você vai conseguir entender perfeitamente, tá? Deixe aquele like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo com seu amigo, sua amiga e com seus familiares Que eu tenho certeza que além de ajudar você a lucrar, vai ajudar o seu amigo, sua amiga e seus familiares também Então, um forte abraço, falou, tchau!